O que é a gênese desta sessão? O que é a gênese desta sessão? O que é a gênese? 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 parte, então, o género deste conjunto de sessões, e vamos fazê-lo em toda a região, esta é a primeira fora do Porto, começámos para treinar no Porto, esta é a primeira que fazemos fora do Porto, vamos ter com os responsáveis políticos, vamos procurar ter na mesma sala colegas e, essencialmente, fazer um contraponto, ou seja, quem manda diz o que vai fazer, quais são os desafios que põe à engenharia para que seja feito aquilo que pretende e que se venha a ser feito, isso para engenheiros, com certeza, é uma oportunidade de intervir e uma oportunidade de trabalho também, por outro lado, temos colegas que têm experiência em cidades gigantes no mundo, como o Presidente da Câmara tem, como o Presidente da Câmara tem, mas podem dar mais algum apor em termos de trazer para aqui, com as necessárias adaptações, aquilo que existe no outro lado, nada é transferível diretamente, tem de ser cultural, tem de ser adaptado, é caso a caso, então, vamos ter colegas nossos, que, neste caso, sobre a égide, as alterações climáticas, vão determinar mudanças, vamos falar aqui do litoral, vamos falar de fogos florestais, vamos falar da implicação destas alterações, um produto mínimo único, que é um vinho verde, e que tem sido, desde longa data, tem feito parte de uma associação, uma parceria com a Câmara de Viana, no sentido de promover, portanto, os encontros vínicos, portanto, temos essa segunda parte, temos também os responsáveis de todo, o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara, de uma forma mais específica, mais particular, vão apresentar as suas visões, e sendo as visões de quem manda, são mais que visões do futuro, depois os nossos colegas da Ordem também, vão referir os aspectos que eu já falei, haverá oportunidade para engenheiros do universo da Câmara referirem, mostrarem, darem visibilidade a trabalhos de excelência, que aqui estão em curso, conheço alguns, conheço os mais ligados à área da água, e na pessoa, hoje me traemos, quero referir que Viana está no topo daquilo que se faz em Portugal no domínio da água, com uma dimensão já significativa, mas têm sido feitos aqui em Viana coisas notáveis, têm ganho de prémios, têm uma equipa excelente, porque aqui o Sr. Diretor Gacês conheço há muito tempo, e na pessoa do qual o cumprimento, que eu já prefiro de agir para lemos, os colegas do Ministro Municipalizados conheço também há muito tempo, temos então a possibilidade de conhecer esta realidade dos projetos de Viana. Uma pincelada final. De facto, há engenharia em quase tudo o que há, em tudo o que é artificial e em boa parte o que é natural. pensamos que é natural, portanto, há agir em quase tudo, mas, isso é evidente, mas há uma área da engenharia em que ainda não avançamos o suficiente. Quantas vezes os responsáveis políticos, mesmo sendo engenheiros, têm uma visão de que querem melhorar as coisas, mas a cadeia que vai entre a visão e a realidade é um passo gigante. Quantas vezes, o próprio, também disse o passado ao tarde, o responsável de outras áreas, quantas vezes a gente pensa em mudar uma realidade e depois olha para o que tem, para a infraestrutura, para a parte organizacional e não consegue. Bom, está aqui o Sr. Bosco Veia, que é um grande especialista nestas coisas, uma coisa que há muitos anos fala do supply, change management. No fundo, as coisas viradas do lado da procura, como resolver as coisas até o lado da procura. Bom, os engenheiros fazem essas coisas. que ajudam a gerir os processos que vão entre a ideia dos políticos e a realidade. Pode levar à mudança de organizações esta gestão da mudança. É mais uma área em que nós estamos, enquanto engenheiros, capacitados para contribuir para o desenvolvimento. Esse desenvolvimento é o quê? E é qualquer coisa que passe por melhorar a qualidade de vida em Viana. Trazer mais turistas para Viana. Criar mais riqueza, mais valor acrescentado em Viana. Isso é coisa que os engenheiros podem ajudar a fazer. E é isso que eu espero na sequência desta sessão, por um lado, na sequência das consequências que esta sessão vai ter. É que voltaremos cá mais tarde até para ver a diferença entre anos e depois. Vamos ver se esperamos seja algum outro. Que vamos ter uma pegada maior na região e em particular em Viana. Eu queria, antes de terminar, fazer aqui uma referência especial a um colega nosso, que tinha Viana no coração, que trabalhou muito em Viana e eu próprio tive o gosto de há muitos anos, ter colaborado com ele, uma solução para o resíduo sólido aqui em Viana, depois também uma das coisas vidas com água, que é o Engenheiro Jovenal Peneda. Muitos que estão aqui conhecem o Engenheiro Jovenal Peneda, que infelizmente não está conosco, mas que estaria certamente aqui hoje e certamente do lado onde ele está há de estar com a sua vida contente ao ver que muitas das coisas que ele colaborou no sentido de juntar vontades no alto domínio para resolver problemas que cada Câmara não conseguia resolver. Ele já há muitos anos esteve ligado nisso. Eu queria, para nós darmos uma salva de palmas ao trabalho do Jovenal Seix e que continuaria a ser ativar a oportunidade do M.A. M.A. M.C. 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 Eu tinha aqui um meu folhetozinho, ainda ontem tivemos boa reunião, por ordem, e não imaginam os elogios que recebi relativamente à parte gráfica das nossas coisas, mas muito especialmente ao Coração Desenvolvente. Toda a gente ficou encantada com o coração e com a sessão que é que temos aqui a ter, que certamente será uma sessão muito interessante. Muito obrigado a todos e bom trabalho.